Um, 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 um Essa é a nova do Emiss, o Cacó com o Emiss, o Brinquedo Brinquedo, vem dançando com a perna aberta Novinha, não tenha medo, oi medo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo É um zumbra e um brinquedo, realiza o seu desejo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo Essa é a nova do Emiss, o Cacó com o Emiss, o Brinquedo Brinquedo, vem dançando com a perna aberta Sovinha, não tenha medo, oi medo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo É um zumbra e um brinquedo, realiza o seu desejo Tá com medo da minha pica relaxar Que eu meto, 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 meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxar Obrigado.